Um nome bem grande e diferente. É, mas você já vai na gradação ali do clima, né? Ai, que bacana. Música autoral sua mesmo? Música autoral. Do meu novo projeto, a Típica. Em breve aí pra vocês, tá uma coisa bem diferente. E você tá preparando, então, um lançamento, né? Que já tá aí nos dias mesmo. Nos dias. Conta pra gente. Então, esse projeto, né, ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né, LPG. E estamos nessa correria, né? Faz um tempo que já tá sendo produzido fotografia, o áudio dele, o visual também. Então, a proposta é trazer essa identidade, reforçando esse poder da voz feminina mesmo assim. Trazendo uma nova beca pra quem já acompanha meu trabalho. Uma nova beca pra quem vai acompanhar também agora o meu trabalho. E conhecer essas variantes aí, essas facetas que tem aí da arte comigo. Bacana. Bom, esse lançamento já tem data, inclusive, né? Conta pra gente. Então, vai ser no dia 18 de setembro, quarta-feira. Às sete horas em ponto, já vai estar começando o show. Vai ser ali no Sesc Teatro Prosa, né? Começa às sete horas. E os ingressos já estão disponíveis. É um evento gratuito, sim. Qualquer pessoa pode ir. Levar a família, leva os tios, parentes, todo mundo. Só que os lugares são limitados. Ah, mas beca, eu não consegui pegar o ingresso. Tudo bem. Você pode ir até o lugar, o evento. Porque às vezes a pessoa, ela pega o ingresso e decide não ir. Então, pode ir. Não consegui pegar o ingresso. Pode ir. A gente, na hora ali, se ajeita. Pra aproveitar esse show que vai ser uma gravação de um DVD, inclusive. Que demais, né? E você vai contar com participações, né? Sim. Participações especiais do Voz de Mice e do cantor Jerry Spindola. Com um sagradíssimo aqui. Um prazer, uma honra ter ele no meu palco. O que significa ter essas participações nesse seu projeto? Olha, o Voz de Mice, eles são, assim, meu tudo, meu mundo. Somos muito amigos, né? Fui madrinha do casamento deles. A gente tá na batalha, assim, da arte. Faz um bom tempo. E sempre ajudando um ao outro. Sempre somando com a arte um do outro. E essa música que a gente fez parceria... Eu fiz a composição e falei, não existe outra pessoa pra participar. Não sei, Ana Maria ou o Fatório do Voz de Mice. E o Jerry, assim, eu brinco com ele sempre. Você é meu padrinho, cara, da música. Porque, cara, ele me enxerga de uma forma, assim, que muitos não enxergaram. Ver a minha arte de fato, assim, sempre elogiando. E eu sou muito fã, mega fã. E vai ser uma honra contar uma música aí. Vocês vão ver a música que é com ele. Nossa, vai ser maravilhoso. Dá pra antecipar qual é a música com o Voz de Mice e com o Jerry? Com o Voz de Mice, sim. Com o Jerry, a galera vai... Na hora vai saber. Expectativa. Qual é a música que vai ser com o Voz de Mice? Brasileiro Sou. Brasileiro Sou. E você tem ela engatada aí pra gente, não tem, não? Tenho, tenho. Dá pra fazer uma palhinha? Dá, com certeza. A minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Arara do cano. É no verde, no amarelo, no azul que cobre o mar. Cada chão que pisa. Eu caminho pelas águas pra purificar. Oh, abençoai. Abundante de sorriso, balanço do ritmo. Vou festejar. Peço licença pra chegar. Ai, ai, ai. Pura essência. Vou festejar. Dança, canta, minha gente. Vem num samba diferente. Os quatro cantos da terra. Eu ouço ecoar. Que Deus deu. Oh, oh, oh. E dará. Oh, oh, oh. Que Deus deu. E dará motivo pra sonhar. Oh, que Deus deu. Oh, oh, oh. E dará o que Deus deu. E dará motivo pra ficar. Papá, papará. Papá, papá. Papá, papará. Papá, papará. Papá, papará. Que demais. Linda, Beca Rodrigues. Voz deliciosa. Beca, você tem um jeitinho no seu timbre. Não sei se já comentaram isso com você, mas me pareceu muito assim. Me lembrou de Julia B. Ah, legal. Conheço, conheço, conheço. É, tenho... Achei que tinha alguma coisa assim. Legal. Mas me conta, você tava falando que, além do seu projeto solo, você também tem um projeto em banda. Sim, tem. Que é a Back H e a Art, né? É uma banda formada apenas com mulheres, a composição. Não só a banda, a equipe também. A equipe em si do Atípica também tem bastante mina. Gosto muito de dar essa voz, né? E a ideia da Gaia surgiu há um tempo. E aí, quando eu fui atrás, lapidei, se cacei em Campo Grande inteiro, que é muito difícil encontrar mulheres que tocam. Geralmente, elas tocam e têm muita vergonha. Ou não querem se profissionalizar naquilo. E aí, quando eu montei a banda... Você achou a sua turma? Achei a minha turma. Literalmente. E é um projeto maravilhoso. Um beijo para as Gaias Artes, tanto a banda quanto a minha equipe maravilhosa. Inclusive, Ana Laura, um beijo. Amo você. Foi a minha assessora aí, minha assessoria de imprensa, para fazer esse projeto do Atípica maravilhoso. E eu acho incrível trabalhar com mulheres fortes, independentes e que talentosas, né? Vamos combinar. E o que tem esse nome Atípica? Por quê? O Atípica é porque, como eu tinha falado, vai ser uma coisa nova para quem já me acompanha. e para quem vai estar acompanhando por agora. Porque... Ah, eu achei que tivesse alguma coisa a ver também com essa coisa mesmo, né? Do trabalho em banda e... Sim. Também. E do trabalho solo. Vai ser uma banda bem grande. São nove pessoas tocando. Nove pessoas tocando. E a montagem desse show, ela já estava na minha cabeça há muito tempo. E vai ser diferente porque eu vou trazer dança. Eu vou dançar. Uma coisa diferente para quem me acompanha. Eu vou trazer dança. Eu vou trazer interpretação com teatro. Eu vou trazer interpretação com poesia. Então, vai ter uma mistura de tudo. Ampliando totalmente a sua. E, principalmente, o lado feminino. Uma coisa assim que, geralmente, ninguém vê... Não que ninguém vê, mas parece que ninguém enxerga que eu também tenho esse lado, entendeu? Então, por isso que você... Ah, é um lado que você não tinha explorado, então, até agora. Então, é uma coisa típica. Do nada, eu vou estar tocando um rock bem pesado e vou passar por um samba leve com uma galera dançando. Então, vai ser bem diferente. Para quem estiver lá na experiência do A Típica, porque vai ser um DVD, né? Vai estar gravado. Mas quem estiver lá vai sentir totalmente uma coisa diferente. O A Típica é o diferente. É o... Não é... O não normal. Porque eu acho o normal um pouco chato. Que demais. É que a gente já está chegando ao finalzinho. Então, reforça aí o convite para quem quiser acompanhar, então, a gravação do DVD no dia 18. Isso. Como é que faz mesmo? É aqui, né? Para quem estiver... Isso. Para quem estiver me vendo. E para quem estiver me ouvindo também. Um beijo para todos os ouvintes, né? Da Rádio CBN. Dia 18 de setembro, quarta-feira, às 19 horas em ponto, já vai começar o show. Então, chegar um pouquinho antes, para pegar um lugarzinho legal para ver o show, né? Às 19 horas, vai começar. Lá no Sesc Teatro Prosa. Está ali perto do Horto Florestal, né? E os ingressos, eles estão disponíveis já, tá? Tanto no portal do Sesc, quanto no meu Instagram, que é becarodrigues.ofc. Lá no link da Bill. São... É um evento gratuito. Então, pode ir. Sem problema. Se não conseguir... Ah, não conseguir pegar o ingresso. Pode ir. Porque, geralmente, as pessoas pegam o ingresso, às vezes desistem de ir, enfim. Mas é isso. Basicamente. A típica dia 18. Que demais. Ó, Agnes Viana. Está dizendo que sou fã demais. Um beijo. Te amo, Agnes. Liga de Futsal Autônoma, também passando por aqui. Todo mundo te festejando, viu, Beca? Beca, muito obrigada, parabéns, sucesso, viu? Que seja um lindo lançamento, uma gravação espetacular para você, tá bom? Obrigada. E novidades, por favor. Você volta aqui para contar para a gente. Com certeza, com certeza. Combinado, então. Nosso compromisso, hein? Beca, o que você vai fazer de saideira para a gente? Saideira eu vou fazer a mais conhecida aí, pela galera que me acompanha, que é a interrogação. Tá certo. Então, deixa eu só me despedir de quem está nos acompanhando aqui no Jornal CBN Campo Grande, desta sexta-feira. Muito obrigada, tá? Pela sua audiência, pelo seu carinho durante toda essa manhã. Os trabalhos técnicos de hoje ficaram por conta de Anderson Pinto e Felipe Arguello. Coordenação de produção é de Cris Reis, direção de conteúdo. Ligia sabe que direção executiva de Estevam Congro. Nosso sexto de hoje é com ela, ó. Beca Rodrigues. Tchau, tchau. A verdade que eu não sei O que realmente serei Eu tento ser otimista Mas as minhas paranoias Não me deixam sair do lugar E dentro do mundo Eu só sou mais um número Tento pular o muro Pro lado de lá Pedindo aos berros Pra quem me escutar Por favor, alguém vem me salvar Dentro do mundo Você só é mais um número E tenta pular o muro Pro lado de lá Pedindo aos berros Pra quem me escutar Por favor, alguém vem me salvar CBN Campo Grande Oferecimento Shopping...